A estruturação do CT Toca do Tigre, né, hoje, hoje não, né, ontem, anteontem, ele até chegou a fazer algumas postagens ali. Eu não entendo muito bem desse lado de engenharia, não sei se é terraplanagem, que diabo é que aquela patrola tava fazendo lá, mas o povo tá mexendo. Antes de mais nada, boa tarde, bom falar contigo, Leandro Bittar, embora nublado, tá meio abafado aqui, hein, como é que tá, tudo bem? Bom falar contigo na Band News. Boa tarde, Massad, boa tarde a todos os ouvintes aí da Band News, Tiago, toda a nação colorada aí. Realmente o nosso presidente soltou, né, no dia do aniversário aí, esse nosso projeto, né, que finalmente a gente vai estartar, dar início aí às obras lá do CT, que é um sonho antigo aqui, não só, né, da torcida, mas principalmente dessa diretoria, e pra poder atender melhor os nossos profissionais, os nossos atletas, categoria de base e tudo mais. Eu fiquei sabendo que nessas obras a gente, né, vai poder ver daqui a um tempo alojamento pra base, departamento médico, não sei se cozinha, é uma reforma pra que sejam utilizados os vestiários lá, né, que tá meio defasado também pelo tempo, é natural, mesmo não sendo tão utilizado, vai ter muita coisa lá. O que que de fato vai ser montado lá, além disso que eu falei, tem mais coisas que eu esqueci aqui, Leandro? Então, Massad, de fato a gente tem uma estrutura lá hoje muito simples, né, que são ali aqueles vestiários, que atendem em dia de jogos, né, quando a gente tem jogos ali pra visitante, pro nosso time também, mas uma estrutura que foi adaptada, né, ainda algo muito simples, como eu falei. E a nossa intenção é revitalizar aquilo ali, mas vem uma obra muito maior, mais ampla, contemplando aí não só os alojamentos da base, mas também a questão de refeitório, uma recepção, sala de imprensa, então assim, são várias coisas que nós vamos fazer de maneira, por etapas, né, de módulos, e até mesmo pro profissional também, uma estrutura exclusiva, que seria a última etapa já mais à frente, né, a ideia inicial que a gente já comece aí com os alojamentos, pra que a gente tenha pessoal da base morando lá, com refeitório, com auditório, com uma cozinha, então, é, a gente deve iniciar isso, já iniciamos, né, o postor ali, a gente já tá preparando o terreno ali, pra que a gente possa iniciar essas obras o quanto antes, e a gente espera que através, né, não só de investimentos do clube, mas também de parceiros, a gente possa concluir o mais rápido possível. E a gente sabe que boa parte disso vem da ajuda, né, de parceiros, até de conselheiros mesmo, que tem empresa, que contribui e tudo mais, mas assim, se fosse na ponta do lápis, Bitar, até por curiosidade mesmo, ficaria em quanto essa obra total pro Vila, se fosse assim, gastar no dinheiro, uma em cima da outra? Então, Massad, acho que inicialmente, né, dentro daquilo que a gente projetou, né, a gente vai disponibilizar uma verba e tentar fazer o máximo que a gente conseguir com parcerias. Então, quanto é essa verba? Pra cada R$ 1,00, a gente estima aí colocar em torno de R$ 700,00, R$ 800,00, R$ 1,00, inicialmente, do clube, né, isso é fruto da antecipação que a gente teve aí dessa questão da liga, então isso já tá sendo revertido pro clube. E pra cada R$ 1,00 que a gente investir do clube, a gente tem a meta aí, a determinação do presidente que a gente busque aí pelo menos R$ 1,50, R$ 1,40, em investimento privado, através de parcerias, pra que a gente possa, inicialmente, ter em torno de R$ 2,00,000 investidos ali. E em relação a prazo, é claro que você falou questão de módulos, né, tem uma primeira etapa, depois a outra, depois a outra e finaliza com a etapa do profissional. E a tendência é que seja assim, terminou a primeira parte, já inicia a outra, ou vocês veem que pode ter um espaço, um tempo? E eu te pergunto isso pra saber qual é a previsão de que termine tudo. Não, tudo é questão de fluxo de caixa, né, Massad? Tudo vai depender muito de como a gente vai ter esse final de ano, não só a questão de resultado de campo, mas também a gente vai pensar em umas ações que a gente possa atrair também a participação de empresas, de torcedores, pra que a gente aumente esse volume de investimento ali, e aí a gente consiga andar cada vez mais rápido com essa obra. A previsão ainda, ela não posso te dar uma data precisa, porque a gente está na fase de projeto estrutural e tudo mais, então isso também vai depender de todo investimento que a gente precisa fazer lá, de galeria pluvial, de terraplanagem, então isso também precisa ser levado em consideração na hora de estipular um prazo. Então, assim, a gente tem hoje o projeto, a gente agora está fazendo essa parte de detalhamento, né, desse projeto, a questão hidráulica principalmente, a questão elétrica, pra que a gente inicie o mais rápido possível. Acredito que nos próximos dias a gente já deve iniciar a parte estrutural mesmo. A gente já está fazendo uma parte lá, que é a questão do muro, né, que uma parte ali do CT ainda não estava murada, a gente já deu início a isso, a gente fez aqui no Bosque agora recentemente também a complementação do muro ali, você deve ter visto, e agora a gente está fazendo lá no CT também. E pra terminar contigo, Leandro, com tudo feito, aí a tendência é que o Onésio Brasileiro Alvarenga, ele fique pra jogos e parte administrativa, e que, por exemplo, o grupo se apresente lá direto, que não precise ficar, às vezes, fazendo uma academia aqui, uma ativação, né, aí vai pro ônibus, vai pra CT, quando o treino for lá, o povo já vai direto pra lá. A ideia é essa? É, exatamente. E aí, assim, é importante, até porque eu vi você comentando mais cedo, em relação a projetos do OBA. Então, a gente, inicialmente, a gente está com esse projeto já em andamento, né, do CT, e a gente já tem a ideia também de fazer um projeto pra uma revitalização aqui do OBA como um todo. O que seria? Bom, aí seria a parte mesmo de estrutura nossa, aqui, em relação à questão de bares, de relocamento de banheiros, uma possível expansão de arquibancada, revitalização de fachada, loja, bilheteria e tudo mais, pra que a gente dê mais conforto pro nosso torcedor. Tem a questão das cabines, tem várias coisas que a gente pretende também contemplar nesse projeto, pra que a gente tenha um estádio aqui funcional, que a gente consiga ter o mínimo de investimento possível, pra quem sabe, de repente, né, poder atender aí até jogos maiores aqui no próprio OBA, dando conforto pra quem vem trabalhar e pro torcedor também. E aí, essa ampliação, pelo que vocês conversam, qual que é a ideia? O que seria o ideal aqui em termos de capacidade pra ampliação? Não, aí o céu é o limite e o dinheiro é o que vai determinar. É lógico que a gente precisa, tem uma limitação de espaço, a gente tem a questão de estrutura aqui da escolinha, a gente tem os campos ali atrás daquela arquibancada, então, isso precisa ser levado em consideração, e aí o projeto que vai nos dizer, qual a melhor adequação, o melhor uso desse espaço que a gente tem aqui, mas nada também que a gente vá destruir todo o complexo e fazer algo novo aqui. A gente pretende é melhorar, trazer conforto, trazer mais segurança pra aqueles que vêm trabalhar e que tenham um estádio aqui digno, né, da nossa torcida. A questão da parte aqui administrativa, a gente deve manter essa estrutura aqui, principalmente pro profissional, nas questões de alojamento, principalmente, a gente tem um hotel aqui hoje que funciona muito bem, um DM muito bom, então, isso pode nos atender ali pra dias de jogos, de concentração, e deve ser mantido, mas é lógico que a gente quer focar com que os atletas possam, né, se apresentar sempre nos dias de treino, já no CT, e não utilize aqui a estrutura do OBA. Pra terminar contigo, vamos falar só um pouquinho do jogo, né, que daqui a pouco rola a bola aqui, imagino que o coração esteja batendo mais forte aí, porque, de fato, é uma decisão. O Hugo tem tratado os jogos do Vila já há algum tempo como decisões. Como é que você viu a preparação aí, 10, 12 dias de preparação, o Vila com desfalques do Ralf, do próprio Parede, pra esse jogo decisivo contra esse CRB, que vem de 6 jogos de invencibilidade, hein, Leandro? Então, a gente tem essa questão dos desfalques, a gente teve pela primeira vez um tempo maior de trabalho, pro Marquinhos poder testar algumas opções, né, e espero que a gente consiga hoje repetir o que a gente fez contra o Mirassol, de logo no início mostrar a intensidade, colocar a nossa intensidade, mostrar a nossa cara, a nossa personalidade aqui, o torcedor apoiando, tenho certeza que vai lotar o OBA hoje, e a gente não pode mais negociar ponto dentro de casa, então, esse é o nosso pensamento, o pensamento de todos os atletas, a gente trata, assim como uma decisão, assim como todos os próximos jogos vão ser decisivos, o torcedor precisa entender e abraçar, porque a gente tem uma oportunidade muito grande aí de acender a Série A. Eu até nem te perguntei antes, não sei se você teria essa informação de como está a questão de venda de ingressos, mas aproveita para chamar o torcedor, o OBA tem que estar cheio, porque é decisão, Leandro. Sim, o torcedor que estiver ouvindo aí, que ainda não comprou seu ingresso, pode vir, a gente ainda tem bastante ingresso aqui disponível, uma cultura do nosso torcedor acaba deixando para comprar em cima da hora, então, chegue antes, já estamos aí com os portões abertos, a bilheteria está funcionando, evite as filas, né, e venha nos apoiar, tenho certeza que a casa vai estar cheia, e fazer disso aqui um caldeirão, como eu falei, a gente tem que, é uma real possibilidade, né, de atingir nossos objetivos, esse acesso, sonhar com esse acesso, foi algo que a gente construiu juntos, e espero que a gente possa ir nessa tocada até o final do campeonato. Leandro, muito obrigado, e para fechar aquela questão do investimento que você falou de bolso do Vila, de 700 ou 800 mil, na minha frente aqui, eu já vejo 50% desse investimento, seio e o Dantas tem capacidade de bancar pelo menos 50%. Nós já estamos trabalhando, vamos trabalhar isso daí, vai passar o boné para muita gente aí, viu, Massad, vocês não vão ficar de fora dessa também, não, mas é brincadeira, a gente, graças a Deus, desde o início, a gente sempre teve o apoio de muitas empresas, de muitos parceiros, conselheiros aqui, nos ajudando, acreditando nesse projeto, dessa gestão, e por isso a gente, mais uma vez, acredita que a gente vai conseguir aí, arrecadar uma quantia significativa, para que a gente possa acelerar cada vez mais essas obras lá, e ter um CT dos sonhos, que é o nosso torcedor, sempre almejou, sonhou, o clube precisa, para poder estar no patamar aí, que o Vila merece estar. Obrigadão, bom jogo, Leandro. Valeu, obrigado, boa transmissão para vocês. Tá bom, muito obrigado. Tá aí, Tiago Menezes, o Leandro Bittar, vice-presidente do Vila, eu vou falar um negócio para vocês, eu mudo de nome, se na conta corrente, não falo nem de investimento não, conta corrente, de Leandro Bittar, não tiver ali uns 200, 300 mil boiano, e do Alexandre Dantas, a mesma coisa, 250, 300 mil boiano ali, à toa, para gastar no fim de semana, né, então, dinheiro não vai faltar, porque a galera, Leandro Bittar, Alexandre Dantas, esse povo tem dinheiro, mas voltando à seriedade, Tiago, é isso aí, ouvimos o vice-presidente do Vila, falando dessa parte estrutural, principalmente, que você queria saber, né, as postagens ao longo da semana, do presidente executivo, Hugo Jorge Bravo, e o Vila crescendo, patrimonialmente, se movimentando, cada dia mais, informando o Clínica Ato, agora com o Hospital Ato, Tempo Integral, em Senador Canedo, Tiago. Brilhante, 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 trabalho de Paulo Bassá, de microfone, emoção do...